The Supremes foi um bem-sucedido girl-grupo da gravadora dos Estados Unidos, Montauna. Transcrição e Legendas Pedro R. 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 The Supremes foi o mais famoso grupo musical negro dos anos de 1960. Tiveram ativo desde 1959 até 1977. Legendas Pedro R. 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 O grupo de Supremes apresentava vários estilos musicais como o Do, o Ope, o Pop, o Solo, Psicodélia, Bossa Nova e Disco, além, claro, do Ritman Blues. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Música 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 Música